Música Salve, salve galerinha do Youtube Estou falando com vocês é Magno Arvani E hoje vou falar um trechinho para vocês de um game galera que eu joguei muito É um jogo bacana, não é um jogo difícil, porém tem que ter uma certa prática Que é o Super Monaco GP do Mega Drive Cara, esse joguinho de corrida, ele era inspirado na Fórmula 1, gente Na Fórmula 1 dos anos 80 É um jogo legal, é uma visão bacana É um jogo, gente, que vocês começam numa equipe bem, vamos falar assim, bem tabajara mesmo Vocês começam na Minarai, que era a Minardi No caso as equipes não são os nomes originais Porque na realidade a SEGA não conseguiu deter os direitos autorais na época Então a FIA, ela era, vamos dizer, muito filha da puta, né cara Não queria liberar, né, era muito caro E depois a empresa de videogames, na época a SEGA começou a lançar o Mega Drive Então no começo foi assim um negócio difícil para eles Então era complicado Ter o nome dos direitos autorais, o nome dos pilotos Você vê que os pilotos não tem os nomes diferentes Mas você vê que os pilotos tem mera semelhança, assim, dos pilotos atuais, né Então é um jogo bacana, é legal Você vai ver as equipes, vou mostrar para vocês rapidinho ali, ó Até a loiraça na abertura Esse jogo também teve uma compilação para fliperama e para arcade Mas como o jogo falava, como o jogo diz, Super Monaco GP Ele só envolvia o circuito de Monaco, tá Nesse aqui não, cara Nesse aqui ele já envolve, digamos assim, as pistas do mundo inteiro, certo? Você tem o Super Monaco GP, que é o, 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 o fliperama World Championship, que é o campeonato mundial É, free practice, que é para você fazer a prática normal E o options, onde você tem os passwords ali E algumas opções do jogo, tá Então a gente vai aqui em World Championship, né, ó New Game Aí, ó Você começa na Minarai, cara Minarai, no caso, é a Minard Você vê que é uma equipe, teoricamente, pobre Ó, tem poucos acessórios de carro, ó Um, dois biquinhos no chão, uma asinha Caminhão Você vê que, mais tarde eu vou fazer um outro vídeo na frente É numa equipe de ponta Pra vocês verem aí, vai ter uma Vai ter ali a mulherzinha com guarda-sol pro piloto Então, digamos, você fica bem mais A equipe fica bem mais reforçada, né Então, aqui ele diz assim, ó Let's try hard to win Tá dizendo ali que, no caso, assim Você vai ter a vida dura pra ser campeão, né Se você ficar nessa, nessa equipe, no caso, né O que que você começa, ó Round 1 é a pista de San Marino O que que você faz? Durante a corrida, você vai desafiar É... você vai... Desafiar rivais Lógico, você não vai começar aí na Minarai Que é a Minardi Que ele desafia, no caso, a McLaren Que é, no caso, a equipe Madonna Que é a mais potente Você tem que começar de baixo Começa desafiando as equipes mais fraquinhas Até você conseguir chegar no topo, né A gente vai fazer o race direto, ó Aí, galera O que que vai acontecer agora, ó Agora você vai fazer o que? Você vai entrar no boxe Vai conversar com os pilotos Você vai... com os mecânicos Com os engenheiros E vai perguntar Você vai selecionar um rival? Sim ou não? Se você quiser ficar mofando nessa equipe Você... diz não, né Mas o correto é o sim, né Olha, ó Aqui são as equipes, gente, ó Nós estamos na classe C Que é a Minarai No caso, é a nossa equipe Ele é o piloto que tá piscando o olhinho, ó Lá, driver, piloto, é você Nacionalidade, você e seu país Pontuação, zero Nossa máquina é a Minarai, QS94 Engine, no caso, motor Sega CG1000 V8 Máximo de power de alta ali 640, 690, 790 Rotações por minuto, galera Aqui embaixo, ali, você tem o gráfico Mostrando a potência do carro Pra você ter uma base, gente, ó Se você vir aqui na Madonna, por exemplo, ó Olha o tamanho do potencial do carro, ó Madonna, olha só Motor potente, 700 Vai até 850 cavalos Eu não vou pegar esse cara como rival Que eu vou levar um couro dele Nem vai valer a pena Então, acontece Você tem aqui a Liden Tem a Darda, que é a antiga Abraham Tem a Bullitt, seu nome qualquer A Madonna, no caso, gente Ela era a McLaren A Firenze é a Ferrari Essa Millions é a Williams A Best of All seria a Benetton Engraçado se olhar na Best of All Olha a carinha do piloto ali Esse é o Nelson Piquet, galera, ó O nome dele aqui se chama Apicos Na verdade, ele é Brasil Então, ele é o... É... Teoricamente, ele é o Nelson Piquet, né Que corria na época na Benetton, né O que que eu recomendo vocês aqui de cara, gente Eu sempre desafio a Mai primeiro Que é o último carro do Level B, né Aqui você tem a Blanche A Tirante A Lusio Né E a Mai Eu recomendo vocês desafiarem a Mai de cara Que é o carro mais, assim... Não tão muito potente Mas é o carro que se a gente ganhar ele Após duas corridas Que é interessante, tá Tá Vamos desafiar ele, então Olha lá O cara tinha uma casca com vocês Dizendo que vai ser difícil Você tentar completar Aí a gente foi pro Preliminar Que no caso você tem que fazer Tipo um... Um Preliminar Tipo assim, vamos dizer Pra ver o grid de largada Aqui na posição que você vai largar Né Então, gente O carro no começo Ele é bem ruimzinho, galera Esse carro da Minari Derrapa demais A Minaraia Que é complicado Aqui de cara tem uma curva pra esquerda Que você tem que entrar comendo a zebra, gente Um pouco mais, ó Mas mesmo assim eu acabei esbarrando ali É bem complicado, gente, ó Vai ter uma sequência de curva pra esquerda e direita Agora aqui não vai ser brinquedo, ó Um F de alta aí, ó Aí a posição que eu vou largar Décimo lugar, galera No começo é complicado mesmo Aí, galera Vou selecionar o rival, ó Ele vai largar em quarto Eu vou largar em décimo, ó O certo é você sair já, gente Por fora da pista aí, ó Sem bater, logicamente E tentar pegar o máximo de vácuo possível, ó No começo aqui é complicado, galera Olha, no começo aqui o bicho pega, ó Ele já tá em sétimo ali, ó Já tá em sétimo ali, ó Bateu na gente, mas nós fizemos bem nessa, ó Uma sequência Que a sequência chata de curva de novo, ó Agora a gente acabou batendo, gente Perde muita velocidade quando você esbarra, gente, ó Ó, o rival tá na nossa frente aí, ó Tá em sexto O esquema pra você conseguir a posição melhor tem que ganhar do rival, gente Não importa a posição que você chegue Você tem que chegar na frente dele O esquema é chegar sempre na frente do rival Olha ele ali, ó Azulzinho na frente é ele, ó Vamos largar ele pra trás já Vamos trancar a porta dele, ó Nesse momento a gente tá ganhando o rival, ó Se eu ganhando o rival, gente Vocês vão conseguir isso Se eu ganhar duas corridas dele Você recebe já a proposta pra ir pra equipe dele Ele que se dane Entramos bem nessa curva agora, hein O esquema é tentar manter a... A quinta colocação Já rende uns pontinhos Que pegar o pelotão da frente vai ser difícil Mas fazer umas voltas perfeitas Nós podemos encostar neles pelo menos Vamos tentar Ó, se você apertar o controle pra frente, gente Você vai reduzir, tá Eu acabei apertando e sem querer acabei reduzindo Não precisava ter reduzido De novo aquela curvinha chata Tem que tentar entrar bem nela Ó, esbarrei ali e ferrou Os caras já vão crescer em cima de mim, ó Ó, no mapa você pode ver O P sou eu no mapa A bolinha branca é outra Já é o pessoal Já na minha bota ali, já, gente Ó Tentar acelerar o que dá Pra manter Depois da quinta colocação F de alta de novo Penúltima volta Cinco voltas no total Ó, trobo, gente O trobo significa que o carro tá com problema O correto seria parar no box Pra trocar, arrumar ele Trocar pneu Dar um conserto Se eu parar no box Com certeza O meu rival lá atrás Vai me passar Então eu vou tentar levar o carro, gente Até o final mesmo Tando com defeito Com problema E sem culpa Pra você entrar no box Você vai apertar o botão C, gente Ele entra no box Automaticamente Vou entrar pra vocês verem Como é que é, tá Entrou, ó Vamos ver se nós temos Voltar na frente do meu rival ainda, ó Vamos ver Opa, deixa eu voltar na frente dele Eu colado nele, ó Ele tá vindo lá atrás, ó Azuzinho Vamos ver Ele tá em sétimo, ó Voltei na frente dele ainda, galera Maravilha, hein O importante é ficar na frente dele, gente Não importa a posição Nem que não pontue Não marque ponto O bom é marcar, mas se não marcar Não dá nada Desbarrei uma hora, hein Desbarrei numa má hora E ele colou em mim, ó Vamos pegar uma sequência de curva Que vai salvar a lavoura agora, hein Última volta, hein Gente, no começo Esse carrinho aqui é triste mesmo, galera É complicado Com bastante treino, galera Dá pra Angariar posições boas mesmo Com esse carro ruim aqui, viu Maravilha, ó Aí, conseguimos Aí, chegamos em sexto lugar Ainda marcamos ali, ó Marcamos pontos, hein Ó lá, marcamos um pontinho E conseguimos ali ganhar o rival Galera, esse foi uma demonstração rápida aí do Mônaco GP1 Eu vou fazer novos vídeos dele E vou fazer o próximo vídeo pra vocês Eu estando já numa equipe mais de ponta Pra vocês verem a diferença A segunda corrida seria no Brasil, galera O Brasil, nessa época Era disputado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro Quando essa pista ainda tava na ativa Galera, valeu Obrigadão mesmo por vocês terem assistido esse vídeo Dá um joinha pra nós ali Deixa um comentariozinho Quem gostou do game Joga aí Curte o Mega Drive Anos 80, anos 90, gente É bom demais São jogos que realmente Não tem Não tem explicação sentimental pra eles, galera Galera, valeu mais uma vez Obrigadão mesmo, olha Né, quem pudesse se inscrever no nosso canal A gente agradece de coração Tá, rapaziada Fiquem com Deus aí E até a próxima E até a próxima